Eu tinha curiosidade pra saber pra onde esse avião vai, se desce em São Paulo, se desce no Rio de Janeiro, porque depois vai ter acabado de se virar. Lá vem o mestre pra ataque, com perigo, bola cruzada, passou à frente da área. Aí chega através do Barreira, que se mexe muito! Gol do México! Uma bola despretenciosa, cruzada pra área brasileira. Tocou na zaga do Brasil, foi pra dentro do gol, não deu chance pra defesa do Jefferson. Sai à frente o time mexicano, olha só o Barreira, como ele puxa de lado em cima do Marcelo, cruza, Davi Luiz toca na bola, tira o Jefferson caprichosamente. Ela bate na trave, e aí o gol mexicano, num lance que não se esperava, a bola era inteiramente do goleiro Jefferson, tava nas mãos dele. O treinador da cidade de São Paulo já tem que fazer, ficar assistindo não dá. É obrigação do treinador. É, ficar assistindo fico eu aqui. Falta em cima do Neymar. Aí tem a chance do Ronaldinho Gaúcho pra mais uma cobrança, ele tá há quatro anos buscando esse gol. A falta ali em cima do Neymar, pertinho, foi falta não. Outra falta cavada, jogador bota o pé no chão, ele pula por cima da perna e cava uma falta. Ronaldinho Gaúcho vai pra cobrança, dali ele gosta. Dali ele sabe como ninguém, se vai acertar é outra coisa. A barreira formada, o Ronaldinho toma pouca distância, vai autorizar o ato, os mexicanos reclamam. Partiu o Ronaldinho, bateu, gol! É do Brasil! Saiu! Brasil! Brasil! Saiu! Ronaldinho Gaúcho! Esperou, 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 bate na trave, o goleiro pega. Há muitos anos ele esperava pra fazer esse gol. A cobrança de falta agradece a Deus. Ronaldinho Gaúcho deixa tudo igual. Treze jogos em quatro anos, mas saiu o gol do Ronaldinho. Desencantou. E lá vem o Brasil, Marcelo. Botou na frente, lindo lance a chance! Gol! É do Brasil! 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 Tornaço desse excepcional jogador chamado Marcelo. Um jogador diferenciado Bom demais Lindo o gol Olha como ele vai, sai da falta, dribla Bota na frente, solta a bomba Por isso ele é titular do Real Madrid Joga na lateral, joga do meio de campo É um jogador fundamental No time do Real Madrid